Olha o outro camarada que faz um sucesso danado aqui, o pai dele é meu amigo, faz tempo que eu não vejo, mas todas as vezes que eu vejo ele, eu lembro sempre do pai dele, que é um também, é um pastor maravilhoso, não é? Pastor Longo, bom dia, Júnior Longo. Bom dia, B, bom dia a todos que estão. Teu pai é conhecido mais como Pastor Longo ou Pastor? Elias. Elias. Na verdade, o pessoal chama Longo ou Elias Longo, né? Elias Longo, né? Pastor Elias Longo. Todo mundo adora ele, né? É, é tanto que ele é uma figuraça, né? É, não tem como, eu sou fã do meu pai. Não, mas não é só você divide, divide esse teu pai com a gente, porque todo mundo é fã. É, e eu, ele é uma pessoa muito simples, e gosta, e gosta de estar no meio das pessoas. Eu costumo dizer que ele, a paixão dele quer deixar ele ficar doente, é trancar ele num lugar, ele quer estar em contato, quer estar no meio das pessoas. E sempre quer estar junto com as pessoas. E é nessa, nessa mesma esteira, o pastor tava colocando ali, a gente é, depende de como dificuldades, todos vamos ter. Aham. Todos vamos ter. Agora, depende de como você encara ela, de que maneira você enxerga ela. Aham. Se você enxerga ela, tirando ali os lados, bom, como foi colocado aqui, a gente olhasse. Pelo pastor Diogo achar. Pastor Diogo achar. Ah, já lá. Pastor. Joga já lá. Não tô com essa barbinha dele toda, não, chique. Mas hoje eu chego lá, ele falou que a gente tem que. Ele não é. Ele falou que a gente tem que se, eh, se vestir conforme o compromisso. Coloquei até uma gravata pra ficar mais arrumado aqui. Eu tô ficando sem jeito aqui, beijou. Mas você tá estiloso desse, tá com coletinho, tá? Tá, tá, tá. Minha filha aqui me deu, passou, falou, olha, eu vi um colete que atua, cara, hein? Me deu esse colete. E bonito, parabéns. Tá bom? Bom gosto, ficou bom. Mas a gente tem que olhar sempre pro lado bom e é isso que o pai nos ensina, a gente, independente da dificuldade, crer em Deus, que ele sabe de todas as coisas e vida que segue, batalhar, correr, que nada vai chegar de graça, a não ser que você acorde cedo, trabalho pra poder conquistar as coisas. Vereador Júnior Longo, ontem eu recebi um informe através do 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 meu amigo Sérgio Gonçalves, que é uma coisa assim muito bonita de se ver acontecendo no nosso estado, que o secretário de governo, o Eduardo Riedel, foi entrevistado por uma das revistas econômicas mais mais famosas no mundo, a de economista, e e e ele falou sobre o relacionamento do estado de Mato Grosso do Sul, né? Com a exportação especialmente eh para a China. São é é muito legal você ver que Mato Grosso do Sul eh entrou de sola na na no 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 comércio exterior, mas será que a gente aguenta aqui com os preços? Como é que vocês que tem você é vocês tem o o esquina do frango esquina do frango, são quantas lojas? Temos cinco lojas, cinco lojas hoje eh que atendemos aqui em Campo Grande, mas é é justamente isso, a gente temos que olhar pro lado positivo, Mato Grosso do Sul eh tá se tornando protagonista em algumas áreas, principalmente na questão da exportação, acho que nesse governo, governo Bolsonaro com a a ministra Tereza Cristina viajando e colocando a abrindo portas pro agro e Mato Grosso do Sul, a gente sabe que é esse celeiro que a gente temos aqui tá aproveitando eh e exportando. É claro que com isso tudo tem a as dificuldades, as consequências. É a a gente tá começando a notar um pouco, né? Aham. Que é os preços dos produtos. Já tem uma estremecida, né? Começando a subir, não tem como, porque o camarada chega os chineses colocando o preço lá em cima, o cara é é é dez, vamos dar um exemplo aqui chulo, né? Aham. É dez reais, o cara fala, eu pago quinze. Ah, não é quinze, eu pago vinte, o cara não, porque. Ninguém resiste, né? Quem já teve oportunidade, ou nem tem oportunidade só conhecer um pouquinho lá fora, sabe que o preço dos produtos, dos alimentos lá fora. Ah. É uma outra realidade do que a gente é comercializado aqui, graças a Deus, porque nós temos fartura e lá pela escassez, sabe que o valor eles têm que vender muito caro. Aham. E acabam subindo aqui, espero que com a economia retornando, isso possa a a população também poder ganhar um pouco mais e poder fazer um giro e tudo se equalizar. vereador, eu 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 sempre eu sempre disse nos meus comentários que a China tem condições de fazer uma revolução no mundo sem sem dar um tiro. É só ela vem no Brasil, o que 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 cês tem aí de carne? Eu quero tudo, o que cês tem aí de de vaca, eu quero tudo, o que que tem em cavalo aí? Mata tudo aí, manda lá, o que não é verdade? Paga, paga bem, paga certinho, tem bala na agulha, justamente. Aí a gente que fica aqui vai passar fome. É, o que uma das eh que a gente tava até discutindo esses dias e aí eu eu tava dando uma uma fala mais no lado empresarial, segmento empresarial, mas a gente no lado político agora vindo mais pro lado vereador não seria muito mais seria mais uma questão de de deputado. Acho que a gente precisava se for o caso para segurar um pouco esses preços, segurar um pouco da da produção, uma quantidade da produção pra ser destinada para o produto interno, né? Aham. Ou ah, você não pode exportar cem por cento da sua matéria-prima que você produz. Você precisa pelo menos um por cento, você quer exportar? Então oitenta, vinte por cento, você tem que comercializar aqui no estado. Seria alguma forma, alguma maneira, medida, ser tomada pra você de alguma forma segurar o preço. Porque se você abrir de abrir as portas de de uma vez pra China, a gente fala ali pra eles, você não consegue segurar o preço, eles compram cem por cento aqui e aí nós vamos ter sei quantas cabeças de gado aqui no nosso estado e você pra comer uma carne, fazer um churrasco, vai ser uma coisa mais rara do mundo. Vai ter que ir na China. Vai ter que ir lá na China pra poder comer carne daqui do Mato Grosso do Sul, o camarada vai ter que ir pra China, porque eu acho que uma das formas de você segurar, e aqui eu já tô que nem disse, lado político, é tomar algumas medidas nesse sentido dos deputados, aí o secretário Riedel, o governador segurar um pouco da produção do nosso estado pra ser comercializado aqui no nosso estado. Ele veio pra ser entrevistado, mas nós estamos batendo um papo aqui completamente diferente, mas é uma pegada que você que tá ouvindo aí, isso é interessante. Estou conversando aqui com o vereador Júnior Longo sobre o consumo de carne. O frango que que chegou a ser uma das proteínas mais baratas que nós tínhamos no Brasil, também segue essa tendência de alta? É claro, né? Porque um, você, sempre cê vai nessa oferta, oferta e procura ali, né? E com, de certa forma, com a escassez, vou dizer assim, né? Não escassez, mas com o aumento do preço da carne, automaticamente a, a, as pessoas acabam migrando para o frango, né? Que é, teoricamente, uma carne mais barata. E quando a demanda começa a aumentar, o camarada também começa a produzir. E isso também, a gente, ele, a, estamos falando muito da exportação aqui da carne, isso não quer dizer, porque a exportação de suíno e de aves pra fora também é muito grande. A nossa sorte é que a cerveja se mantém estável. O camarada ali, pelo menos, tem um amigo meu que tem um, tem um mercado e ele fala assim, Júlio, o camarada às vezes compra um quilo de carne e umas dez caixinhas de cerveja. Canal, vou fazer uma cerveja no espeto aí, pronto. Vereador, falando em, em, já estamos praticamente no final do ano, né? Segunda-feira, já, já, já estamos em. Em dezembro. Em dezembro. É, é, fazendo um balanço, assim, do, 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 do ano na Câmara Municipal, como é que foi? Ah, B, é um, faz, falando de um balanço, acho que foi um ano bom, produtivo, a Câmara Municipal, eu, a, o que a gente está passando ali, eu vejo que a Câmara vem passando por uma reformulação nesses últimos anos, ali, de credibilidade junto à população, é, temos sempre uma preocupação de, de entregar e fazer o melhor de atender a, a população, é, em projetos, em indicações, reivindicações, dedicações, em atendimentos, então eu venho de um, de um, vejo como um ano muito produtivo, muito bom, um ano, costumo dizer, eu que não vinha de uma família política, é, falo que o meu, nós estamos no terceiro ano, né? O primeiro ano é aquele primeiro ano verde, né? Eu vou dizer assim, você aprender como, como, como funciona, né? Você vai tateando, né? É, vai tateando, aprendendo, sabendo, tenta uma coisa, não dá certo, você fala, opa, é dessa forma, é o primeiro ano, dentro de um comércio, em qualquer área, se você for começar, é um aprendizado que você precisa primeiro ano, e nós estamos nesse terceiro ano que eu posso dizer que é uma, momento que você já aprendeu, você já tem, começa a ter um pouco de experiência, já sabe como funciona, como que você consegue atender melhor a população, aquela reivindicação, brigar por aquele, pelo aquilo que você acredita, então, é, eu falo que um ano muito, foi um ano muito positivo, e completando aqui um pouco a, a, a sua fala, eh, estamos finalizando o ano, creio que foi um ano que a gente começa agora, começar a ter entregas pra população, que a população, de fato, ela, a gente fala muito de legislação, reivindicação, mas eu falo muito das indicações, porque a população espera é resultado, ela quer que você entregue algo pra ela, que você, ela quer ver na prática, nós pegamos em dois mil e dezessete, uma prefeitura muito ruim, com todo o desgaste, então você chegava ali, essa semana mesmo, eu tava na, na, andando um pouquinho ali na Secretaria de Obras, na CISEP, conversando com o pessoal lá, quero mandar um abraço ao, ao funcionário da CISEP, e eles estavam conversando com ele, eh, falando, né, da dificuldade que ele falou assim, agora que a Secretaria tá voltando a se reestruturar, maquinar, essas coisas ali, pra gente poder trabalhar, e por que que eu tô falando disso? Quando você fala da CISEP, você tá falando do coração da cidade, é o que você começa a fazer construção, daquilo que vai acontecer, daquilo que eu vou poder entregar pra população. Então, se a gente, se a Secretaria de Obras tá começando a funcionar, eu tenho certeza que vai, vai ser entregue pra população algo, obras, investimentos, pra gente poder, a população ficar mais contente. Falando investimentos e obras, e a gente tá falando de comércio, não poderia também, aqui pela, a audiência que seu programa tem, de convidar, não sei, eu não sou prefeito, sou vereador, mas, é, convidar pro lançamento da catorze. Sim, pra população ir conhecer a catorze, não só no lançamento, vão ter um show lá, tudo mais, que a população possa nesse, ir lá conhecer a catorze, uma obra emblemática que foi ser trabalhado ali no centro, onde aqueles pessoal do comércio, muitos devem estar nos ouvindo, o pessoal do comércio sofreu muito, ali com aquela obra, sofreu, eu muito, porque você não conseguia ter acesso de carro, obra, o camarada. Máquina. Máquina, pensa você com a loja ali aberta, o cara na frente, eu passei por isso, eu sei como que é, porque nós temos uma loja ali na brilhante, e os camaradas com aquela obra. Não, aquilo ali virou uma obra encantada ali. Não, ali eu não vou nem entrar nesse mérito ali, que pelo amor de Deus, era pra você terminar no primeiro ano. É. Em dois anos ter feito a bandeirantes ali, os camaradas até hoje, nós estamos indo pra três anos, os camaradas não finalizaram a brilhante, mas só Jesus na causa. E isso influencia diretamente o comércio? Mas muito, eu posso, por isso que eu falo ali, que nem na catorze, eu posso dizer na minha loja ali da brilhante, quando tava naquela obra, teve uma redução de setenta por cento do movimento, só que sua despesa é a mesma. Ah. Seu aluguel, sua conta de água, sua luz, seu funcionário. Isso não diminui. Isso não diminui. Ah. É, então, e eu falo pelos comerciantes que ali da catorze, em torno da catorze, não somente a catorze, porque o camarada já põe, a população põe na cabeça o seguinte. O centro tá tudo fechado. Tá tudo parado, ah, não dá pra entrar, não dá pra estacionar, não tá tudo dessa forma. Então, você acaba tendo, é, ali. E agora, como tá sendo entregue, amanhã vai ser entregue a catorze, tá ficando, ficou, é, os cartões estão finalizando muito bonita, vai ser um dos cartão postal da nossa cidade, espero que a população, aqui, há uma entrega para a população e a população venha consumir, retornar no centro. Foi uma medida tomada e eu defendi, defendi a medida da reforma da catorze, porque se não o nosso centro praticamente estaria falido daqui a mais alguns anos, com shoppings em todas as estruturas que vem abrindo, eh, fora. O centro nosso, da nossa capital, seria um centro morto, já era um centro morto à noite, ia se tornar um centro eh morto durante o o dia. Então, por isso que essa revitalização é tão importante para a cidade, para o comércio. Eu chamo a população pra ir conhecer a nossa catorze e depois podia fazer uma enquete, se gostou, não gostou, se ficou bom, se ficou bom. Olha, eu 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 tive na catorze esses dias atrás, aliás, convidado pelo seu Mário Gazin, da 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 das lojas Gazin, que inaugurou uma uma loja maravilhosa ali, ela pega da Barão do Rio Branco até a catorze ou da catorze a Barão do Rio Branco e eu olhei pra aquilo no amanhecer do dia, pra mim amanhecer do dia, quando eu saio daqui, eh, olhei pra aquela catorze, falei, meu Deus do céu, nem parece aquela catorze que eu conheci quando eu cheguei aqui há quarenta e cinco anos atrás. É uma, é parece que você está numa numa cidade como Paris, numa 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 cidade maravilhosa como no Canadá, por exemplo, ou nos Estados Unidos, existem essas essas grandes eh eh grandes avenidas onde você entra em contato com o comércio, com as pessoas, né? Vira uma espécie de clube passear naqueles locais, né? Vira uma espécie de turismo de compras e de encontro. Exatamente, exatamente, é é intenção ali, né? Você eh de alguma forma se proporcionar um certo conforto, né? Pra ir junto com a beleza, pra se se tornar um ponto, um cartão postal ali pra nosso Campo Grande. Uma uma rua, uma avenida, eh posso dizer que a catorze junto com a Calojas é que ali que movimentou e se cresceu o Campo Grande em torno dessas duas exatamente, aham. Aham, principalmente na se a gente for falar em questão de comércio, não tem como você falar do comércio, você não citar catorze com a loja com as pessoas ali que montaram as primeiras, as primeiras lojas ali pra produzir e continuar vendendo na nossa cidade. Então, por isso que eu falo que é tão importante essa revitalização pra gente poder entregar novamente essa essa obra. Uma das brigas que a gente tivemos ali foi pra antecipar a obra, que a obra era pra finalizar em março. Ah. Foi antecipado pra agora final de novembro, pra amanhã, pra dezembro, por já pra aproveitar é o final de ano. Sim. Que é o boom do comércio pra que ela, pra tá tudo pronto e os comerciantes que ali passaram, eu posso dizer ali um ano, um ano e meio de sofrimento, poder pelo menos ter um um final de ano mais movimentado, normal e continuar, não vou dizer assim, mas voltar a sua vida normal ali de produção e ter uma expectativa de crescimento nas suas vendas. Eu quero parabenizar o prefeito Marquinhos Estrade pela coragem de ter mexido numa coisa que todos os prefeitos que passaram por aqui evitaram mexer e que ele mexeu, ele foi corajoso, ele foi uma pessoa assim de um desapego pessoal muito grande porque é uma obra que torna qualquer prefeito impopular durante o tempo em que ela vai acontecendo e o Marquinhos hoje bate em números espetaculares, nunca alcançado por outros prefeitos e Campo Grande teve grandes prefeitos. O Marcos ali, ele teve que parabenizar da mesma forma pela coragem, né? Ah, não pelo que às vezes a gente fica muito pensando nas medidas mais populares, né? No caso, pensando ali se você vai, ah, vou baixar minha popularidade, vou subir e ele não pensou nisso, era necessário, importante, tinha que mexer, sabia que no momento que tivesse essa obra ia ser, posso dizer de certa forma, crucificado ali. Ia tomar uma pauleira, né? Uma pauleira e ele não tem ter, não tem tido essa preocupação, ele pensa se realmente é bom pra cidade e no resultado. Se nós falarmos nisso, é que nem nós estamos, eu fui um, de certa forma também, nós falamos também da Brilhante, temos a questão da, da reforma da Bandeirantes, que é uma outra via muito importante pra nossa cidade em questão de comércio, que ele tá mexendo, tá? Tem que colocar ali os, a nossa, os corredores de ônibus pra poder facilitar e melhorar o transporte público, mas só que os corredores de ônibus é complicado por questão do comércio e ele tá mexendo, não tem, não tem o, não tem o receio se se realmente é bom pra cidade, tem que ser feito e é isso que ele tá fazendo. E acabo. Parabenizado por isso. Vereador, muito obrigado pela sua presença, brilhantou o nosso programa, é muito bom a gente bater esse papo matinal, né? Leve um abraço aos seus assessores, aos nossos colegas lá da, da Câmara Municipal, uma honra recebê-lo. Eu que a honra é minha sempre de poder vir aqui e gosto muito de, de poder estar aqui, Bê, no seu programa, por por isso, é de um, o seu programa eu acho que você tava falando ali número um, número dois, é, eu sou ouvinte, é, e, mas eu acho que o segredo é esse bate-papo, né? A formalidade, eu acho que essa descontração pro pessoal que tá no rádio, ele não quer saber, ah, aquela notícia certinha, ah, quadradinha, né? Quadradinha, aquela coisa, não, essa descontração vai chegando a informação pra ele, ele vai ouvindo, tá ali trabalhando e eu costumo dizer que a rádio, apesar de todas a modernidade, tudo que vem se criando, o pessoal tinha um jornal, hoje não, já é no celular, mas a rádio continua sendo um meio de comunicação, olha, ímpar, desde lá de trás até os dias de hoje, você olha e o pessoal continua, ou é no seu carro, eu passo muitas vezes, às vezes é na construção, camarada tá com o seu rádio ligado ali, ouvindo, então parabéns pelo seu programa, sucesso, é um prazer imenso sempre poder estar aqui, não poderia antes de, eh, deixar um abraço a todos que estão nos ouvindo e deixar nosso mandato à disposição no que vocês precisarem, a população, o Júnior Longo, através do nosso Facebook, nós temos nosso gabinete online, que é a ferramenta que a gente disponibiliza pra ter acesso com a população, pra poder trabalhar ali por ela, tem o nosso rede social, que é o Júnior Longo MS, e o nosso WhatsApp, que é o Zap do Longo, Zap do Longo, é 99211 3009, 99211 3009, pra poder receber lá todas as reivindicações da população. Vereador Júnior Longo, oito horas e quatro minutos, eu vou um rápido intervalo comercial, o programa não acaba aqui não, tem muito mais coisa pela frente, né? Já chegando por aí o Potência, vai fazer a maquiagem pra poder aparecer, porque o rádio hoje é o seguinte, o rádio não é só, o rádio conseguiu ser televisão e a televisão não conseguiu ser rádio até agora. Bom dia de trabalho, vereador. Obrigado pela sua presença.